Verdadores, rastejantes, amantes do erro Astutos e convencentes, quase sempre são Atores, quadris, juvantes, com grande aferro Ao lucro dos semelhantes, bando de cuzão Desconheço a sorte, derro porque luto Sempre atento, não vou nesse bato pra pilantra Sou em grupos lotes, que se desamigo Te torna maldito, essa tá de confiança Tem que tá atento Se tu tropeçar, vão zombar Se cair, vão bazar Vão sorrir, se chorar Veja só como tá Se tu lucrar, vão pular Te aplaudir, te abraçar Só pra te bajular Vão dizer te amar Se tu tropeçar, vão zombar Se cair, vão bazar Vão sorrir, se chorar Veja só como tá Se tu lucrar, vão colar Te aplaudir, te abraçar Só pra te bajular Vão dizer te amar Vão dizer te amar Tá no giné Se tu tropeçar, vão zombar Vão zombar, se cair, vão bazar Vão sorrir, se chorar Vão sorrir, se chorar Veja só como tá Se tu lucrar, vão colar Te aplaudir, se chorar Se tu lucrar, vem borrach DJ, DJW, porra Tá estralando nos becos e nas vielas É o funk da quebrada, barulho é na favela